Pessoal, vamos falar sobre as chuvas da China que, de novo, este ano, estão tendo as maiores do século, ultrapassaram o ano passado, vamos entender o que está acontecendo e o quanto que isso pode prejudicar a economia chinesa, porque tem esse risco sim. Essa notícia foi sugerida por Jorginho, Dimon, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Ah, e aproveitando que a gente está falando de cidades alagadas aqui, saiu lá no Teoria Oculta, o canal dos meus filhos, saiu o vídeo sobre Atlantis, se vocês quiserem dar uma olhada lá, Atlântida, o continente que teria submergido e coisa e tal, está bem interessante essa teoria da conspiração lá também. Bom, o link eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, então o que está acontecendo lá na China é, mais uma vez, gente, isso aqui não é repetição não, porque ano passado teve chuvas muito fortes na China, a gente falou sobre o alagamento de um túnel numa cidade central lá da China, que matou muita gente, teve muito dano. Em 2020 também teve alagamentos enormes na China. A verdade é, essa época do ano sempre chove muito na China, é época de chuva por lá. Mas o que a gente tem visto acontecer nos últimos anos é realmente um exagero nesse problema, que é um problema meio crônico chinês. Você pode ver as imagens aqui das regiões lá na China, e realmente você tem cidades totalmente alagadas, totalmente tomadas pela chuva, e com isso vem todos aqueles problemas que a gente já mencionou no ano passado, que é o seguinte, lá eles têm uma política de sacrificar vilarejos menores para poupar cidades maiores. Então é uma coisa extremamente cruel isso, mas eles abrem as represas ou fecham as represas, conforme o caso, sempre tentando preservar os centros principais financeiros do país, ao contrário, sacrificando vilarejos, o que acaba sendo uma tragédia para as famílias que moram nessa região. Agora, é preciso ter em conta também que este ano, o problema maior é aqui na província de Guangdong, nessa região sul da China, na bacia do rio Zuziang, que é o rio das pérolas, essa aqui é a bacia das pérolas, e tem uma série de rios aqui que acabam dando nessa bacia aqui próximo a Hong Kong, e é aqui que está concentrando este ano o grosso dos alagamentos. Ano passado foi no Yangtze, foi mais aqui para cima, em Hubei, na região mais aqui para cima, os alagamentos. Veja, este ano também tem alagamentos aqui para cima. O que está acontecendo este ano pior é aqui em Guangdong, mas tem alagamento na China toda, isso é tradicional por lá. E aí, qual é o problema dessa história toda? Assim, é lógico, todo ano tem esses alagamentos, como a gente fala, é uma tragédia, muita gente perde tudo e coisa e tal, mas a China meio que já está acostumada com isso. Sempre surge aquelas ideias de que vai romper a barreira de trigorges, de três gargantas, não, não vai romper, essas barreiras hidrelétricas são construídas com uma sobrecapacidade muito grande, não vai romper nada, não é isso. Agora, qual é o problema que está acontecendo este ano? É justamente o fato de isso estar acontecendo em Guangdong. Guangdong é uma das grandes províncias industriais da China, onde você tem uma boa parte da produção industrial chinesa aqui. E com isso, como tem muita coisa alagada por aqui, você tem prejuízos nas fábricas da região. Isso é o que está preocupando o governo chinês. Por quê? A gente viu também que Xangai está fechada por conta da pandemia lá do vírus, que eles não conseguem. Beijing também está com o mesmo problema com vários locais fechados por conta de pandemia. E a economia da China como um todo não está essa coisa toda a ponto de poder se dar ao luxo de ficar parada esse tempo todo. É algo que a gente tem visto já, que é o quanto que essas crises chinesas têm prejudicado a economia na China. A gente falou já sobre a questão das incorporadoras, das empresas de venda de imóveis lá, Evergrande e várias outras, que estão com problemas sérios, problemas que já são catastróficos, já beiram a falência realmente. E a Evergrande já pediu falência, na verdade. Outras estão em caminhos diferentes disso daí. Mas não é só isso. A gente falou também recentemente sobre a questão dos bancos. Os bancos chineses estão com dificuldade. Alguns bancos pequenos não estão conseguindo honrar os depósitos lá. Isso está levando uma corrida aos bancos que o governo chinês não está conseguindo lidar com isso direito. Então está gerando, de fato, um problema econômico grande lá na China. Essa situação toda, essa desaceleração que teve a economia chinesa. E com isso, muitos investidores internacionais estão tirando o dinheiro da China. O que é lógico. Se você sabe que um país está passando por uma dificuldade muito grande, o melhor que você pode fazer é tirar o dinheiro de lá. Porque se você mantiver o dinheiro lá, o seu risco de perder esse dinheiro é muito grande. Só que o fato das pessoas tirarem esse dinheiro da China acaba prejudicando a China. Então, muito da grana que tinha de investimento de empresas estrangeiras, novas empresas a serem construídas na China, acabaram sendo retidos ou sendo retirados de lá. E isso pode levar a um problema ainda maior da economia chinesa. Não é à toa que você já vê o Xi Jinping falando sobre a economia mundial aberta, pode promover o desenvolvimento global, é coisa e tal. Ele está querendo mais economia aberta. Por quê? Porque ele está vendo que, no final das contas, isso é um problema para a própria China. A própria China vai ter dificuldade de acabar se isolando do comércio global. A China precisa do comércio global. Se a China, por acaso, sofrer as mesmas sanções que a Rússia está sofrendo, vai ter o mesmo problema da Rússia. É o que a gente fala. Ah, mas o Ocidente não iria fazer sanção com a China porque isso prejudicaria muito mais o Ocidente do que a China. Não, isso é falso. Isso prejudicaria muito mais a China do que o Ocidente. Sim, o Ocidente iria também sofrer em caso de sanções aplicadas à China, mas, no final das contas, a China sofreria muito mais. Ser excluída da economia mundial é algo muito ruim. E esse é um caminho que, diga-se de passagem, o próprio Xi Jinping já vinha trilhando. Ele, na verdade, estava mais interessado em isolar a China da economia mundial. A gente falou sobre isso em vários vídeos aqui. Aquela história toda de prosperidade comum, de volta ao comunismo e coisa e tal, que realmente é uma coisa muito estranha e demonstrava justamente esse interesse dele de fechar a economia chinesa. Aparentemente, ele está percebendo o quão problemático é isso. A gente viu também como é que estava crescendo a oposição lá na China ao Xi Jinping. É possível que ele tenha realmente chegado à conclusão de que o caminho estava errado. Será que ele conseguiu mudar de curso a tempo de salvar a economia chinesa? Eu acho que não. Eu, se tivesse dinheiro investido na China, eu tirava rapidinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.